O acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte quando este caminhão que estava carregado com papelão bateu na traseira de outro que transportava piso de cerâmica próximo a Santo Antônio do Amparo. O motorista, um homem de 69 anos, foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Já o condutor do outro veículo não teve ferimentos.